Nós estamos aqui com a doutora em ciências pelo Instituto de Química da Unicamp, Daniela Rocha. A Daniela é professora da PUC Campinas e ela também é host do podcast Falando Organiquês. Nós também recebemos o físico Wilson Namento, que há mais de 20 anos faz divulgação científica, é cofundador do movimento Nós Somos a Ciência, do Ciência em Show, apresentador do Ciência e Cultura Vamos Brincar e, além disso, formado pela USP, físico formado pela USP, ele é pesquisador do projeto WASH pelo CNPq. E aí, gente, tudo bem? Tudo bom, Bárbara? Tudo jóia. Tudo bem. É muito bom a gente poder conversar nessa data, que é uma data que resgata tanto a ciência nacional quanto o pesquisador em ciência. Vocês sabem melhor do que ninguém os desafios para se conseguir uma carreira científica, para se fazer pesquisa no Brasil. E acho que eu gostaria de começar perguntando primeiro ao Wilson e, na sequência, a você, pesquisa no mundo hoje, ciência no mundo hoje. O que a gente pode falar que está sendo produzido de ciência no mundo hoje, que diferenciam esse período que a gente vive de períodos anteriores que a gente viveu? Oi, Bárbara. Muito importante a sua pergunta. Obrigado, obrigada, professora, por compartilhar esse momento tão importante para a ciência. Falar de ciência nunca é demais, ainda mais quando tem uma data comemorativa para a gente lembrar desse momento específico. E o mundo, todos sabem, está passando por uma pandemia e a ciência, na verdade, está fazendo o seu papel. Em números de pesquisa, eu posso colocar algumas situações, tem vários números que podem ser ditos. O Brasil, Bárbara e audiência, Daniela, eu acho que vocês sabem, é um país que pesquisa muito. A ciência brasileira produz muito. Existe uma estimativa que o Brasil está entre os 15 maiores produtores de ciência no mundo, se a gente for considerar o número de publicações, o número de papers, que é como a gente comunica cientificamente para os outros cientistas, em revistas, periódicos, em locais onde a gente possa conversar sobre ciência. No entanto, existe uma questão importante para ser discutida. A quantidade de publicações não reflete, muitas vezes, na qualidade dessas publicações. A gente entende, na academia e na ciência, a qualidade, não que seja ruim a qualidade dos trabalhos brasileiros, mas, assim, muitas vezes as pesquisas produzidas em quantidade aqui são pouco referenciadas por outros pesquisadores. Alguns motivos possíveis, a dificuldade da língua, o inglês, apesar de ser bastante, ele é essencial para publicações internacionais, mas a gente tem essa dificuldade. Ou seja, o Brasil produz bastante em números de publicações, mas nem sempre é lembrado em outras publicações do restante do mundo. O que coloca a gente numa discussão, num pensamento de será que é a quantidade que é importante? Então, tem sempre essa discussão na academia. É polêmico, mas é uma coisa importante a ser dita. Ou seja, o Brasil produz bastante ciência, sim, apesar das dificuldades, dos cortes, de tudo que a gente sabe que tem por aí. Daniela, você gostaria de acrescentar alguma coisa? Acho que é bem importante lembrar desse dia, principalmente pela situação atual que a gente vê, além dessa questão que já é antiga, né, do impacto da ciência brasileira, que, embora muito boa, não chega onde deveria, e eu diria que é porque a gente não consegue chegar na profundidade que deveria. A gente faz uma pergunta, começa a respondê-la, mas não consegue fazer o trabalho a fundo, como é muito mais fácil fora do país, né? Então, a gente está vivendo um desmonte muito sério da educação e da ciência no país há um tempo, bem antes da pandemia, já tinha começado. E eu posso dizer que a minha trajetória profissional, ela reflete um pouco disso, né, porque eu fiquei na academia por 12 anos, fiz mestrado, doutorado, consegui fazer pós-doc pela FAPESP, e chega no final, a gente não consegue ser absorvido no mercado de trabalho, com altíssima qualificação, a gente não consegue ser absorvido. E a própria FAPESP, que investe tanto dinheiro, né, na formação de cientistas no estado de São Paulo, não consegue ajudar a gente a chegar no ponto de ser empregado, né? Então, minha última etapa foi tentar um jovem pesquisador, enquanto eu prestava concursos, e não consegui, e olha só que coisa, falava que ainda era pouco o meu currículo, que foi financiado pela FAPESP também. Então, a gente recebe aquela cartinha, olha, seu currículo é bom, né, você tem, é muito promissor, não sei o quê, mas não temos como te financiar mais, né? Então, eu, felizmente, eu tenho o meu lugar no mercado de trabalho, sou docente da PUC Campinas, mas eu tenho muitos colegas da academia que não tiveram essa chance, e que são doutores desempregados. Então, são dois problemas, né, o resultado da pesquisa acaba sendo deficitário, porque você não tem essa continuidade, e a gente fica frustrado, né, quem segue a carreira acadêmica, grande parte não consegue se colocar no mercado de trabalho. Essa característica, né, de uma formação que é, uma formação que, ela exige tempo, ela exige dedicação, ela exige que você, inclusive, abra mão, faça renúncia, em relação a outros trabalhos que poderiam ser feitos, né, enquanto você está se dedicando a uma pesquisa, né, é sempre algo que não é feito, apesar de não dar segmento, sempre que você está numa pesquisa, é algo profundo, né, é um mergulho em cima de um tema, e, na opinião de vocês, o mercado que não acolhe esse pesquisador, esse cientista, e que também não estimula, né, esse mercado também não estimula, essa característica, a que vocês acham que se deve, no nosso, na nossa realidade do Brasil, por que que o pesquisador ainda é visto como alguém que não tem nada a ver com a vida das pessoas e a vida do mercado, né? Professora, se quiser pode começar. Bom, eu sou da área química, então, o estereótipo do cientista, ele é bem parecido com o estereótipo do químico, que é aquele louco que vai para o laboratório de cabelo bem bagunçado e que faz coisas que soltam fumaça ou explodem, né? Então, pouca gente sabe o que o químico faz e o que o físico faz e até o biólogo, então, a gente tem os estereótipos dos profissionais cientistas, né, envolvidos com a ciência, que dificilmente você descobre o que é antes de entrar na área. Eu fiz colégio técnico, conheci a área antes de, atuei profissionalmente antes de entrar na faculdade, mas a maioria dos alunos nunca pisaram num laboratório, então, acho que a educação básica teria uma influência muito forte em mostrar a verdadeira face da ciência, a sua aplicação no cotidiano, e agora com a pandemia a gente tem uma chance diária de discutir ciência no dia a dia, né? Nunca vimos tanta gente falar de pesquisa clínica quanto atualmente, até viramos somelia de vacina, por entender um pouquinho de pesquisa clínica, a gente já se torna especialista, né? Então, acho que são coisas, são ganchos que a gente deveria ter como rotina, e não é. Raramente um professor lá da educação básica consegue ir para um laboratório, demonstrar essas coisas no cotidiano, e aí acho que passa pela formação do professor e pelas condições da escola também. Deixa eu complementar um pouquinho o que a professora disse, Bárbara. Existe uma questão muito importante que tem que ser discutida, e com certeza passa pela educação, né? A educação fundamental é onde, muitas vezes, a criança vai ter acesso à ciência, vai ouvir falar pela primeira vez sobre ciência, e no nosso país, a gente não tem exatamente uma cultura científica desde criança, né? Provavelmente, você passa a adquirir isso quando você já é um pouco mais adulto, aí a ciência, muitas vezes, não é tão encantadora, e a compreensão da ciência vai ficando em segundo plano, existem outras questões que podem ser mais chamativas dos que a gente sabe que é, né? Academia é difícil, estudar é difícil, mas todas as profissões têm suas dificuldades, agora, a coisa mais gostosa de ser um cientista, de pensar e falar de ciência, é saber que a gente está propondo alguma coisa para alguém através do conhecimento, através da sua imaginação, né? Ciência é a materialização do conhecimento, é você colocar a prova, aquilo que você quer saber ou você não quer, então, a valorização da ciência, a, digamos assim, o estímulo à ciência para que novas pessoas sigam essa carreira, os estudantes tenham opção como uma possibilidade, ser cientista, passa, com certeza, pela cultura científica de um povo. Eu posso citar aqui um caso da pessoa que coliderou a pesquisa da vacina da Oxford-AstraZeneca para o Covid-19, a Sarah Gilbert foi capaz de ser aplaudida publicamente pelas pessoas que estavam assistindo a partida no torneio de Wimbledon, que é um torneio de tênis que tem muito famoso no mundo. Então, assim, o cientista ser reconhecido depende muito da cultura do seu povo, né? E naquele caso, o reconhecimento público, aquela pesquisadora que, com certeza, contou com uma equipe enorme que ajudou ela naquela pesquisa, foi do sentido, poxa, a gente está aqui de novo porque vocês conseguiram, né? Vocês ajudaram a desenvolver e a gente está aqui nesse momento. A ciência é capaz de produzir esse tipo de coisa, né? Não é à toa que os filmes, ficção científica, ou mesmo quando tem alguma crise, o pensador, o cientista, o acadêmico está muito próximo às decisões políticas, porque, de fato, o conhecimento técnico está nesse ramo. E a gente representa isso. E gostaria que a criançada, a cada dia que passasse, olhasse com mais carinho para a ciência, né? Não que todo mundo deva ser cientista, mas conhecer ciência faz com que a gente tome atitudes mais coerentes, né? Então, é importante estimular sempre, e no dia de hoje mais ainda, né? Will, como você comentou, né? Essa conversa é muito próxima da ciência nas decisões políticas, porque o impacto que algumas orientações científicas, algumas informações científicas trazem para a vida das pessoas, ele pode ser definitivo, né, professora? Você pode estar falando de vida e morte, em muitos casos, né? Da vida de uma nação, de uma população, ou mesmo de tragédias. E é importante nós, como fazendo aqui divulgação científica, é importante a gente sempre lembrar, né, de como é essencial a gente poder ter essa alfabetização científica, que as pessoas entendam o que está sendo dito. Mas, assim, essa ponte tão estreita com a política. Eu queria saber de vocês, em especial na área de formação de vocês, a professora na parte de química, o Wilson na parte de física, como que a área de vocês participa, faz parte do desenvolvimento de um país, né? Desenvolvimento de uma sociedade. Professora, pode começar. O profissional da química atua em diversas áreas na química pura, que a gente diz, né? Indústria química faz solventes, faz polímeros, materiais, e até as áreas de fronteira, como a interação com a indústria farmacêutica, onde a função do químico é a mesma do farmacêutico, na análise de medicamentos, e garantindo a qualidade, né, do medicamento que chega à nossa casa. E acho que aí está um grande exemplo do como a química é tão abrangente que não é muito bem compreendida ainda. na fila da vacinação, né, na prioridade, os profissionais da saúde tiveram a sua vacinação adiantada, mas os farmacêuticos de indústria também. E aí os químicos que fazem a mesma função tiveram muita dificuldade para serem incluídos nesse grupo, porque mesmo tendo a mesma atuação relacionada à saúde como um serviço essencial, ainda não está bem enquadrado, né, então agora já normalizou, mas foi muito difícil para os químicos da indústria farmacêutica conseguirem se vacinar. Essa parte toda de pesquisa clínica que a gente viu aí para o desenvolvimento das vacinas, o químico atua, tanto na análise de matérias-primas, quanto análise de amostras biológicas, plasma sanguíneo, urina, tudo isso o químico faz. E a parte forense, que é uma área que está bem em alta atualmente, por causa das séries, né, CSI, tudo relacionado à investigação de crime, inclusive eu sou docente do curso de especialização em ciências forenses, então tenho um interesse muito grande nessa área, que acaba sempre em conjunto com outros profissionais, então o resultado é sempre melhor quando é multidisciplinar, mas eu brinco com os meus alunos que a gente, se você for pegar qualquer embalagem de produtos de consumo, lá vai ter um químico trabalhando, alimentos, produtos de limpeza, medicamentos, mesmo o vegetal ali, o produto agrícola que você está consumindo, em algum momento passou pelas análises do Ministério da Agricultura e Pecuária, que tinha um químico, analisando aquele material. Então é muito abrangente e vocês podem perceber que eu gosto muito, né, escolhi a área com 15 anos, quando eu entrei no colégio técnico, gostei muito e fui, não me vejo trabalhando com outra coisa. Eu não tenho a erudição da professora para falar tanto das carreiras, né, obviamente, inclusive ela está num ambiente que funciona, né, muito essa troca, porque quem é professor está todo dia descobrindo qual é a profissão que o seu estudante está fazendo, né. O professor geralmente está ali na universidade e os estudantes estão indo para o mundo, fazendo e tem que fazer. Mas, de qualquer maneira, o físico, ele tem algumas, algumas questões específicas que podem ser estudadas, trabalhadas, exercidas como profissão. Vai desde a organização das questões energéticas, nós tivemos alguns ministros que foram físicos, a gente tem a questão da energia nuclear, que é um físico que toma conta, muitas vezes, daquele local. Você tem físicos no mercado financeiro, fazendo modelagens matemáticas para saber como vai se comportar, bolsa de valores no mundo inteiro. Você tem físicos em laboratórios, auxiliando. o físico e o químico são quase coringas dentro de um laboratório. São pessoas que trabalham muito coletivamente, muito em conjunto, porque a análise de um complementa do outro, muitas vezes. Você tem uma observação física de uma pessoa que está dentro do laboratório analisando a estrutura de um material, é impossível você não passar por algum momento para a visão da formação química daquele material. Então, são, digamos assim, disciplinas irmãs. Agora, ser cientista, e aí eu considero o químico um chato de natureza, o químico não, o físico um chato de natureza, o químico é legal. O físico eu falo por mim. Por quê? Porque a gente na faculdade de física a todo momento está colocada a prova, porque sempre vem uma questão, tem que resolver um problema. A química também é um pouco assim. Vem uma questão, tem que resolver um problema. E a ciência, a ciência da natureza, ela é muito, muito versátil, tem muita coisa para ser analisada, muita forma de se explicar, e através de algoritmos você pode, você pode tentar dar algum tipo de explicação para aquele comportamento da natureza em geral. Eu sou licenciado em física, então eu sou professor. É uma grande função da formação de licenciatura em física, obviamente é da aula, mas ser cientista é ser o que quiser. Quando quiser, você tem um pensamento crítico para escolher. Eu, por exemplo, escolhi ser comunicador. Olha só. Eu peguei o meu conhecimento na universidade e retribuo para a sociedade o meu trabalho na forma de divulgação científica. Faz 20 anos que eu trabalho com a temática, estou em programa de TV, já tive programa meu na National Geographic, então toda hora eu arrumo um motivo para falar para as pessoas que a ciência é bacana. porque justamente eu acredito que só tem futuro um país que acredita na educação e a educação tem várias formas de a gente evoluir e uma delas é através de uma cultura científica consistente no país. Então, um físico pode fazer o que quiser, um químico também, nas ciências humanas, aliás, toda ciência é humana, né, professor? A gente precisa ter pessoas pensando nos problemas da sociedade em todas as áreas e todos são, todos e todas principalmente são bem-vindas. A gente, vocês comentaram agora sobre essa presença em cada etapa de um alimento que vai ser consumido, em cada momento do que realmente faz parte da vida das pessoas e no começo da nossa conversa o Wilson comentou, né, da produção, da vasta produção científica que o Brasil hoje faz, mas vamos falar do outro lado. A gente sabe que a sociedade precisa da ciência para poder se desenvolver. O que representa cada corte de bolsa de pesquisa, cada corte de investimento em pesquisa? Eu queria ouvir do Wilson e na sequência da Daniele. deixa eu abrir o microfone. Gente, como diriam os meus alunos, na moral, cortar a ciência não dá, né? Cortar a verba de ciência, eu acho que é uma questão assim de tirar muita possibilidade de futuro, né? Muita. Quando a gente vê uma série de situações, no caso específico do Brasil, né, que você tem a CNPq que recebe 22 milhões de reais para ser financiadora de uma série de pessoas no Brasil inteiro que trabalham com o desenvolvimento da ciência, da tecnologia, produz conhecimento, melhora a vida das pessoas através da ciência, cortar dinheiro de ciência é, no mínimo, atrasar o Brasil muitos anos, né? É por isso, e a professora eu acho que pode colaborar melhor comigo nesse tema, é que tem tanto brasileiro saindo do Brasil, tem tanto pesquisador brasileiro, chama-se até, tem o êxodo de cérebros, né? A gente está perdendo um monte de gente super qualificada que foi investido muito dinheiro porque a universidade é cara e é cara porque a ciência, produzir tecnologia, desenvolver inovação é caro, mas o rendimento disso é muito grande para o país, né? Quando você deixa investir em educação e especialmente em pesquisa científica, você está tirando o futuro e a necessidade de ter um país mais independente perante o mundo, né? Que não vai ter que importar a inteligência, porque importar a tecnologia é importar a inteligência, porque assim, se a gente tem condição material aqui no país, tem pessoas que pensam, basta o financiamento, que é o Estado que tem que prover e aí, muitas vezes, né? A iniciativa privada também pode prover pesquisa e ciência, mas a maior parte do Brasil é financiada pelo Estado da ciência, né? E, gente, para trazer para um termo da moda, é um pecado cortar dinheiro de ciência, não pode. Daniele? Bom, a Bárbara falou a cada bolsa que é cortada, né? Acho que a minha trajetória, eu sou filha de metalúrgico e uma inspetora de alunos, então eu tinha tudo para não chegar nesse nível de escolaridade que eu cheguei. Então, fiz um colégio técnico gratuito na ETCAP, aqui em Campinas, isso foi um divisor de águas na minha vida porque mostrou que eu poderia chegar em qualquer lugar desde que eu não desistisse. Mas quem não tem essa mensagem no momento certo da vida, ali ela nem descobre quais potencialidades ela tem, né? Então, depois eu fiz a minha graduação voltada para o mercado de trabalho, eu fiz bacharelado tecnológico, então era voltado para o mercado de trabalho, mas mesmo assim eu quis ir para a academia e furei o sistema mais uma vez, porque eu fui para a Unicamp e lá comi muita grama para poder chegar na profundidade que um mestrado em química orgânica exigia, né? A gente começa com a química orgânica avançada, a primeira disciplina, então, nossa, e aí eu só consegui fazer isso porque tinha bolsa. Eu lembro que eu era técnica, eu deixei o meu trabalho para ficar com uma bolsa que era a metade do valor que eu ganhava como técnica. Então, eu já vi muita gente falando assim, ah, a pessoa vai ganhar para estudar. Tá, a gente tem que estudar, tem que fazer as disciplinas, tudo, mas o que a gente tem ali é uma força de trabalho altamente qualificada que é ela que produz os resultados do avanço científico do país. Você está trabalhando com profissionais formados que poderiam estar no mercado de trabalho ganhando muito mais e a pessoa está ali basicamente por amor. Eu comparo muito a carreira do cientista com o jogador de futebol, o atleta, que tem que estar muito bem preparado fisicamente e desde cedo, o cientista, o acadêmico, ele tem que também estar preparado desde sempre, tem que saber inglês, tem que saber muita coisa da própria base daquela área que ele está pesquisando, você pode até adquirir ao longo da vida como eu fiz, mas é muito mais difícil, a gente sofre mais, né? Mas, então tem esse lado de proporcionar que pessoas com uma origem mais humilde e com menos condições financeiras, que não passou por universidade pública, possam nivelar nessa altura, né? Ficar com dedicação exclusiva e adquirir essa base que precisa para ser cientista. e a questão de valorizar o trabalho de alguém que já tem diploma universitário. Não é de qualquer um que a gente está falando, é de uma mão de obra altamente qualificada. Então, quando a gente fala em bolsa de pós-graduação, bolsa de pesquisa, não é só uma bolsa de estudos, é um trabalho que se fosse ver, se fosse ser justo, teria que ser um salário e não uma bolsa. Eu tive duas filhas durante o meu doutorado, não tive licença maternidade. Eu tive que ficar sem bolsa quando a segunda nasceu, a primeira eu voltei quando ela tinha dois meses de idade. Então, são condições que um profissional que tem curso superior não deveria passar por isso. Não deveria ganhar metade do que ele poderia estar ganhando lá fora. Então, a situação ter bolsa já é injusta. Cortar o pouco que existe é dizer assim, olha, não quero que você faça isso. Quanto à fuga de cérebros, eu experimentei o que é você trabalhar num centro que funciona. Eu fiquei um tempo lá em San Diego, no The Scripps Research Institute, onde tem dois laureados com o Prêmio Nobel, trabalhando lá. É um sonho de lugar. Muita vontade de não voltar. Voltei por amor à família, amor à vida que eu tinha aqui. Às vezes bate um arrependimento, porque a gente sabe que a condição de trabalho lá fora é muito boa, a oferta é muito boa, principalmente para quem tem pós-graduação. Mas quando eu tenho algum aluno que vem me falar, ah, eu quero seguir carreira acadêmica, é muito legal, eu já tento prepará-lo para o seguinte, olha, tem que pelo menos experimentar viver lá fora por um tempo, para você ter essa noção do que é, vai se tornar mais criativo aqui, vai produzir mais, vai melhorar o seu currículo, e para que você tenha essa escolha também. Porque eu acho que tem muita gente boa aqui, subutilizada, e quando chega nessa hora que eu falei para vocês, de ter um diploma de doutorado e estar desempregado, a pessoa tem que ter o direito de saber que lá fora tem muitos lugares acolhendo essas pessoas e valorizando como elas devem ser valorizadas. Bárbara, eu só queria complementar uma coisa e dizer que eu trabalho num projeto de pesquisa que é o OSH, que ele tem como premissa premiarem com bolsa, se é que isso pode ser considerado um prêmio, mas estudantes de ensino médio desde o ensino médio, você começa a implementar naquele estudante a questão do conhecimento científico, método científico, faz um currículo látice daquele estudante. O OSH é um projeto extremamente essencial, deveria ser política pública, porque se você incentivar a ciência desde o médio, que é onde começa aquela curiosidade ou tem uma possibilidade de um conhecimento ser expandido, e o bom desse projeto do OSH, não estou fazendo autodefesa não, é porque é lindo o que a gente faz, é colocar estudante do ensino médio com bolsa de estudo, e esse estudante é responsável por repercutir a sua pesquisa para os estudantes mais novos, do fundamental, então você cria dentro da escola pública, desde o início da escolaridade, essa cultura que eu digo que é tão importante. E eu queria só ressaltar uma coisa que a professora disse, referente à questão da dificuldade de se obter um diploma de ensino superior, chama atenção, eu acho importante a gente abordar nessa conversa nossa, o quanto é mais difícil para as mulheres, tá, então assim, por que que eu digo, existem algumas pesquisas do mundo que colocam a condição de ser pesquisadora numa quinta jornada de trabalho, digamos assim, porque a mulher tem o combo, que é o home office, a aula à distância, o isolamento social, e a angústia provocada pela falta às vezes da ajuda de um companheiro que divida com ela as atividades domésticas. Então, eu li uma pesquisa da Parent Science que diz o seguinte, 70% das mulheres perderam produtividade na pandemia, produtividade científica, por conta dos afazeres domésticos, cuidados finos, refeições, limpezas, então assim, tem uma série de coisas que, se ela não tem ajuda em casa, ela acaba deixando de produzir. Então, essa pesquisa indica que mulheres sem filhos, elas estão próximas a propor um artigo científico ou estão concluindo um estudo, isso, dos 2 mil pesquisados, 40% das mulheres disseram que sim, que estão próximas, e 20% de homens disseram que sim, ou seja, os homens, eles entregaram mais nessa proporção que está sendo estudada nessa pesquisa. Mulheres com filhos, então, 52% estão adiando os planos acadêmicos, científicos, de produção de ciência para entregar devido a essa questão de poder cuidar melhor dos afazeres domésticos, às vezes sem ajuda. E quando a mãe está sozinha, ainda tem que cuidar de toda essa realidade, é louvável ainda que algumas mulheres consigam entregar suas pesquisas no prazo, não peçam prorrogações, que é uma série de outros problemas que existem e devem ser discutidos sempre. A mulher tem uma jornada quinta quando ela é cientista. Ela tem a própria, a da casa, não estou dizendo que eu concordo, nós vivemos num sistema muito machista e existe essa condição colocada. Eu estou vendo a professora dar risada, mas eu queria ouvir se essa pesquisa está indo no rumo certo, professora, porque olha só, o próprio IBGE ele assume que 37, quer ver? Vou pegar um número certinho, o dobro de gasto de tempo com afazeres domésticas as mulheres têm do que os homens. Então, sem olhar para a ciência, só com afazeres domésticas, isso aí, gente, pensar, pesquisar, propor novidade, depende de tempo, de raciocínio. Professora, desculpa a provocação, eu queria trazer esses números porque tem que ficar registrado nesse dia tão especial. Achou que é legal saber que eu estou junto com a maioria, embora eu tenha um marido que é muito companheiro, é fato que toda mulher precisa de uma rede de mulheres, seja a tia da escolinha, no meu caso, a minha mãe, que é aposentada e dá uma força sem ela, eu não teria feito tudo isso de jeito nenhum, porque meu marido também tem o trabalho dele, ele é muito dedicado, então, às vezes a gente tem os casais que, um, é mais tranquilo quanto a vida profissional e acaba dando mais apoio em casa, mas aqui nós dois somos bastante ligados no profissional, a gente não se completa sem essa parte. Então, graças à ajuda da minha mãe e meu pai também, que é o vultorista, ajuda muito, a gente não conseguiria dar esse gás na nossa carreira, e eu falo também pelo meu marido, que também é da área da educação e trabalha também com divulgação de tudo que ele faz, então, por mais que você não esteja ligado ao trabalho, você está produzindo alguma coisa relacionada à sua área quando você gosta daquilo, né, haja visto que você também é divulgador científico há tanto tempo, sabe que a gente toma um tempo fora do trabalho, mas uma coisa difícil na parte de produzir ciência é que você não consegue dimensionar muito bem o tempo que vai levar para fazer as coisas, então, por exemplo, vou escrever um artigo, aí eu falo assim, em dois meses eu vou fazer o levantamento bibliográfico e ter ali um Frankenstein do meu artigo, só que se você ficar oito horas no computador um dia inteiro e você não tiver focado naquilo que está fazendo, não sai, não adianta você ter o tempo, você tem que ter concentração para fazer aquilo, e aí entra tudo isso, esse contexto de ir a fazeres domésticos, tem a questão do próprio mercado de trabalho, né, quando eu voltei dos Estados Unidos eu estava prestando um monte de concurso, eu não conseguia, eu não conseguia ir para o laboratório para terminar as minhas pesquisas aqui no Brasil porque eu estava prestando os concursos, então, como é que você vai ter cabeça fria para poder escrever um manuscrito bem feito pensando que a sua bolsa vai acabar dali dois meses e ela não vai ser renovada, e isso pensando nas crianças que estão lá te chamando, o peso na consciência que ficou com a avó até as oito da noite, então, realmente, eu acrescento aí a carga de você ter um trabalho criativo, porque a ciência é um trabalho criativo, não é uma coisa que você recebe uma lista de checklists para fazer e é só pegar e fazer, né, é muito parecido com a criação de aulas para quem é professor, você tem que ser criativo para fazer uma aula bem feita, e pode, você pode passar uma manhã inteira no computador e não produzir nada, se você não estiver bem concentrado, porque as mulheres são multitarefas, porque senão... Senão não ia ter gente, não, a gente tem que ser uma espécie. E não entrega, né, professora, não entrega a pesquisa para ver o órgão me perguntar o que está acontecendo. Lógico. Tem essa? Tem essa? Acho que, assim, nessa questão da maternidade, a gente está tendo alguns avanços, já dá para colocar no látis, né, licença maternidade, já dá para... Tem muitas iniciativas para ajudar as mulheres nessa fase, mas a gente pensa nas mulheres como licença maternidade, que é um período, claro, o mais delicado, eu diria, né, porque é um serzinho ali que está começando a vida, o próprio corpo da gente ainda não se recuperou, mas passados aqueles quatro, seis meses, o cuidado continua, as preocupações continuam, e acho que isso vai melhorar com o tempo, com mais marido, e companheiros que sejam, de fato, parceiros na trajetória, mas quanto mais a gente tiver ciência de que é difícil, mesmo as mulheres que se cobram muito e, às vezes, não valorizam o que fazem, mais próximo a gente chega de uma equidade aí, mas estamos bem longe. É, quando a gente fala, né, dos cortes de bolsa, mesmo a bolsa e o investimento em pesquisa, eles não sendo o que seria o ideal, o que todos nós gostaríamos que fosse, quando você tira esse recurso, você só agrava mais essa desigualdade de gênero e a desigualdade social, né, porque na hora de escolher, o jovem vai ter que escolher onde está o dinheiro para ele poder sobreviver, e se ele não tem a bolsa, ele não vai estudar, ele não vai investir na iniciação científica, né, ele vai ter que fazer essa opção, infelizmente, e a mulher muitas vezes também vai ter que fazer a opção para poder para poder dar conta dessas múltiplas tarefas aí, então, esperamos que o nosso trabalho também edifique um pouco, a coloca para toda a sociedade, quanto é importante que a gente tenha, né, um olhar um pouco mais maduro para o papel da ciência no nosso desenvolvimento como país, e queria falar um pouco de vocês sobre os seus projetos nessa área de divulgação, conversar primeiro com a Daniele sobre o Falando Organiquês, que é um podcast, né, Dani? Conta para nós um pouquinho sobre esse trabalho que você está desenvolvendo em conjunto, né? É, a ideia do podcast começa que eu sou consumidora de podcast, acho que revolucionou muito a maneira com a qual eu me informo, porque aquele tempo de trajeto entre casa e universidade eu consegui preencher com aprendizado, com ficar mais informada, notícias e aprofundamentos em diversos temas. E aí, eu sempre sinto que o tempo de aula é muito pouco para a gente poder trabalhar tudo o que gostaria com os alunos, né, a gente precisa ter material extra, então começou com essa vontade de compartilhar mais do que que eu consigo fazer no tempo de aula. E comecei fazendo sozinha com a ajuda do Marcel, meu marido, ele me ajudou a gravar os primeiros, mostrou como fazia com a ferramenta ali, mas acabei convidando alguns alunos da PUC, né, da universidade, e eu estou com uma equipe de alguns alunos do curso de química, que são os que eu tenho mais tempo com eles, né, conheço melhor, e aí quem gosta de falar mais é entrevistador, quem é mais quietinho faz a edição, quem tem mais habilidades visuais faz arte, faz publicações no Instagram, então a gente tem o canal falando organiquês que está também no Instagram, e a gente complementa os temas ali. A ideia é mostrar para o aluno de química e de farmácia, engenharia química, e engenharias em geral, que eu também dou aula de química nas outras engenharias, qual é a aplicação daquilo que a gente vê dentro da sala de aula no dia a dia do profissional, então a gente já vai para um enfoque voltado mesmo para o que ele vai fazer depois que se formou, né, então a gente tem de acordo com o interesse dessa equipe, que é o meu público-alvo, são os alunos, então eles vão indicando o que tem mais curiosidade, a gente tem uma série sobre a COVID-19, falando de fármacos, de tecido antiviral, essas coisas, tem uma série sobre ciências forenses, que aí a gente, todos os episódios têm entrevistados da área que a gente está querendo contar a história, e a nossa última sequência foi com uma empresa, com a Agilent, que é de instrumentação científica, então a gente mostra ali as análises químicas em cada uma, em cada área entre as mais citadas por eles, né, que eu faço uma pesquisa no primeiro dia de aula, então, ah, eu quero atuar na indústria farmacêutica, na indústria de alimentos, então, entre esses interesses dos meus alunos, a gente montou esses episódios aí. É muito legal porque a gente conhece muita gente boa nessas entrevistas, por isso que eu fiquei muito feliz com esse convite, para conhecer vocês melhor, conhecer esse projeto, e acho que só de vê-los, né, a minha equipe se desenvolvendo, criando essa cultura de ouvir podcast, fazer um podcast, a gente vê que isso influencia muito na vida profissional deles, quebra timidez, ganha mais traquejo para falar de temas técnicos, né, e a próxima etapa, eles querem falar um pouquinho mais de soft skills, de empregabilidade, caminhos que você pode seguir depois da graduação, então, a gente vai voltar a ser um pouco menos técnico agora, e tudo de acordo com o que o meu público quer, que são os alunos, é para eles. E você, Will? A primeira coisa que eu vou fazer é baixar o podcast da professora, eu falo no organiqueza, então, já virei fã, obrigado pela oportunidade da nossa conversa, Bárbara. Bom, gente, mais de 20 anos trabalhando com divulgação científica, né, ah, se, supondo a gente estivesse num programa e a pessoa estivesse entrevistando, louco, vamos falar, vamos fazer um perfil da sua vida e tal, ah, quais são seus projetos, né, quem fala muito em projeto é porque não está fazendo, eu estou fazendo tanta coisa e eu estou muito feliz porque depois de 20 anos eu descobri que estar à frente da grande mídia é uma coisa importante, mas é menos recompensatória para o cientista Will do que estar dentro de uma sala de aula contribuindo com pesquisa como eu tenho feito hoje com o Osh. Então, assim, eu tenho me dedicado muito à pesquisa, eu estou querendo entender essa relação de por que que não tem tantos jovens mais olhando a profissão da ciência, né, como uma opção, né, você tem bastante pessoa olhando futebol, bastante pessoa olhando ser youtuber, ser cantor, tiktoker, sei lá, você tem de tudo isso, mas por que que não passa pelo rol das expectativas de uma criança que vai fazer ciência, que vai fazer uma escolha de uma profissão ser cientista, né, isso eu tenho interesse. Eu tenho o Ciência e Cultura Vamos Brincar, que é meu atual projeto, que eu apresento, um programa de ciências para o ensino fundamental que mistura com outros colegas, claro, o pessoal do Osh, que faz as oficinas nas escolas, o Bola de Meia, que tem uma questão de cultura muito forte, muito legal, muito criativo, muito original, e estou caminhando para um programa na TVT, né, então a gente está conversando, está em tratativas, para ter um programa que vai tratar do tema ciência para os jovens. Então, aguardem, tem novidades acontecendo aí, fora as participações que acontecem para lá e para cá. Mas, assim, eu queria aproveitar esse dia, gente, e dizer, a ciência é legal, é difícil, mas, se você se tornar uma pessoa que pensa, dificilmente você vai ser passado para trás, e eu acho que isso já é o suficiente, entendeu? muitas vezes, se você souber algumas coisas, você começa a questionar, questionar de maneira inteligência, ser mais independente como cidadão, todo o processo que está ao seu redor, né, então, assim, um cientista não engole uma verdade de qualquer forma, não engole goela abaixo, porque ele tem uma base para ser crítico, para raciocinar e para desenvolver o que ele está acostumado a fazer, que é promover a discussão crítica de qualquer assunto, então, convido todo mundo para se tornar um cientista, é isso. Dia 8 de julho, dia nacional da ciência, Daniel, gostaria de acrescentar mais alguma coisa? Acho que aquela curiosidade que a gente tem quando é criança, que eu vejo nas minhas filhas aqui, ganho um brinquedo que muda de cor, por que funciona daquele jeito, ou mistura cores para ver que cor vai dar, é ali que nasce a curiosidade científica, então, como pais, a gente pode, ou tios, né, incentivar essa curiosidade, para que, quando essa criançada cresça, e seja tomador de decisão, influenciador, ajude a montar a ciência do Brasil, que está sendo desmontada hoje, é com educação, que a gente vai conseguir recuperar essa força científica do nosso país. Eu queria agradecer a presença do Wilson e da Daniela, esperamos que vocês tenham gostado dessa conversa, e se você gostou, se inscreve no nosso canal. e se inscreve no nosso canal.